Agora são duas horas quarenta e dois minutos, a CBN Campinas continua ouvindo os candidatos, os prefeitos eleitos aqui da região de Campinas. Hoje quem vai conversar com a gente aqui no estúdio CBN é Davi, Davi Neto, do Partido Progressista, eleito em Jaguariúna com 68% dos votos. Prefeito Davi, muito obrigado por nos atender, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marco, boa tarde a todos os ouvintes da CBN Campinas, é uma satisfação, uma honra poder conversar com vocês, falar um pouco da nossa cidade, da nossa campanha e trajetória. Obrigado pelo convite. E foi uma votação bastante, né, um número muito alto, né, prefeito? Era esperado que a população de Jaguariúna desse esses votos, né? Afinal de contas, foi uma sucessão agora do prefeito Gustavo Reis, que vinha de dois mandatos, né, e a sua votação muito expressiva, como é que você recebeu? Ô, Marco, a gente fala aqui, a votação expressiva aumenta a responsabilidade. É um trabalho de muitos anos, o gerador muito jovem, a primeira vez, o mais jovem de Jaguariúna. Com 24, fui com a reeleição, consegui uma marca, sou o mais votado, e hoje, com 32 anos, 12 anos depois, consigo alcançar essa marca. É, eu falo que é um compromisso muito grande com as pessoas, é viver Jaguariúna incansavelmente, buscar formas e mecanismos para poder melhorar a vida de muita gente. Fiquei muito contente, muito feliz com as pessoas que acreditaram no nosso trabalho, colocaram na urna ali quase 70% das pessoas, mas eu falo delas, vamos trabalhar para governar para 100%, para todos que estiveram com a gente, e para quem também não esteve, para poder conhecer, admirar o nosso trabalho, e vir junto para o Jaguariúna. Nesse momento, a cidade tem que ser uma só. Davi, boa tarde, Thayla falando, parabéns aí pela votação expressiva, né, 68% então dos votos válidos. Você, assim como outros candidatos também eleitos aqui na região para a Prefeitura, teve o apoio do governador Tarcísio Gil Freitas, né, ao longo da sua campanha, como deve ser agora essa articulação, né, entre a cidade de Jaguariúna e o governo do Estado com você no comando agora, é, para projetos aí, propostas que devem ser implantados na cidade de Jaguariúna. Thayla, foi muito, é, boa tarde, obrigado pela pergunta, foi muito importante o apoio do governador, é, um governador que está fazendo muito pelo Estado, tem compromisso com a gente, em campanha publicamente, e recebi inclusive a mensagem dele pós-eleição, colocando o governo à disposição para poder fazer para a nossa cidade. Tanto ele, quanto o secretário de Segurança de RIT, também esteve presente aqui, é, se colocou próximo à Jaguariúna e com certeza é fundamental, eu falo que os municípios hoje, sem apoio do governo do Estado, o próprio governo federal, é, a governabilidade fica cada vez mais difícil, então essa união é importantíssima para ter uma boa gestão. Vamos começar a trazer uns questionamentos, claro, prefeito, ainda tem muito trabalho até você assumir no dia primeiro de janeiro, né, mas uma reportagem feita aqui na CBN Campinas fala sobre a falta de água, né, na cidade de Jaguariúna, vamos ouvir a reportagem da Fernanda Alves, o prefeito eleito já comenta. Falta de água em Jaguariúna foi motivo de um protesto que aconteceu em frente à prefeitura da cidade. Os moradores afirmam que estão sem água há pelo menos uma semana. A monitora escolar Daniela Itamires Fabiano mora no bairro Jardim Dona Luísa. Ela conta que a região enfrenta a falta de água há alguns dias. Eu não tenho água para lavar louça, não tenho água para fazer janta desde ontem. Eles cortaram a água, não tem água, a gente está pegando água no poço. Eu tenho criança especial dentro da minha casa, não tenho água. Se eu te mostrar a situação que a minha casa de louça, roupa, a gente pedindo água em restaurante, que tem poços artesianos. Já a aposentada Neide Dias, moradora do mesmo bairro, afirma que as crianças estão deixando de ir para escola por causa da falta de água. É, nós aqui na Ruta Sinada 12, estamos todos sem água, não temos água para nada, nem para dar descarga, nem para lavar louça. As crianças estão faltando da escola porque não tem água para tomar banho. Então, precisa tomar uma providência, porque não é justo. Nós cidadãos, nós merecemos o melhor. Pelo menos a água para nós tomar o banho, nós precisamos. Outra residente é a Kate Muramatizo. Ela conta que precisa ir até a casa da mãe, que fica em outro bairro, para ter acesso à água. Sempre houve esse problema de falta de água na cidade, só que agora piorou muito, muito mesmo. Eu estou há sete dias sem ter um pingo de água na caixa d'água. O que a gente está fazendo? Minha mãe mora em outro bairro que está ok, está tendo água, lá na Nova Jaguariuna. Então, todos os dias, eu, meu marido e meu filho, a gente vai para a casa dela tomar banho, poder fazer janta para poder comer. E os cestos de roupa suja, que também não tem como lavar roupa, porque não tem nada de água. Eu estou levando cesto de roupa suja na casa da minha mãe para poder lavar, porque não tem água nenhuma. Questionada, a Prefeitura de Jaguariuna disse que o Departamento de Água e Esgoto está enfrentando dificuldades no bombeamento, por causa dos picos recentes de energia da UFL, que, segundo a administração, afeta temporariamente a distribuição de água. Além disso, informou que devido à necessidade de fechar o sistema na parte da tarde, imóveis conectados diretamente à rede, sem caixa d'água, podem sofrer com a falta de água nesse período. De acordo com a administração, a pressão da água também diminui ao longo do dia, por causa da exaustão da rede, e reforçou que o abastecimento no bairro ocorre diariamente. A CBN Campinas questionou a CPFL sobre os picos de energia. A empresa afirmou que a rede elétrica que atende Jaguariuna, a CPFL Santa Cruz, opera normalmente, e esclareceu que não foi acionada para a comunicação de problemas relacionados ao fornecimento de energia no período informado. De Campinas, Fernanda Alves. Bom, Davi, obviamente você ainda não é prefeito, acabou de ser eleito, mas é um dos desafios aí, essa questão da água para a cidade de Jaguariuna? Sem dúvida. Infelizmente, é um problema crônico da cidade que já tem há muitos anos. Nesse processo todo, fora mesmo do poder público, buscamos informações e estamos com uma equipe técnica desde então, estudando as medidas a serem tomadas o quanto antes. É prioridade na nossa gestão resolver o problema da água. Eu falo que a água é o básico e, infelizmente, a população daqui está sofrendo, sim, em diversos bairros e quando a estiagem aumenta, o calor está cada vez maior, a população está sofrendo com a falta de água. Agora a gente vai trazer aqui uma reportagem também da Fernanda Alves da bancada, na Câmara de Jaguariuna, bancada feminina, número recorde de cinco vereadoras, vamos acompanhar. Dos 13 vereadores eleitos em Jaguariuna para a próxima legislatura, cinco são mulheres. É o maior número registrado na história da Câmara Municipal. Uma delas foi reeleita. Até então, a maior quantidade de mulheres era três, entre 2016 e 2020. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, cinco candidatos foram reeleitos para atuar no legislativo até 2028. Rodriguinho, do Progressistas, foi o mais votado entre os concorrentes, com 1.047 votos. Ana Paula Espina, do Podemos, também foi uma das mais votadas, com 1.036 votos. Na sequência, aparecem Zé Muniz e Cristiano Secon, ambos do MDB, e eleitos para os terceiros mandatos, sendo os mais antigos da casa. Pelo Republicanos, Vanderlei Filho garante também a reeleição. Entre os novos eleitos, seis ocupam o cargo pela primeira vez. São eles, Priadabo Protetora, Polaco e Jerusa Reis. Os três são do Partido Progressistas, representando o Republicanos, Jorge Fisioterapeuta e Paula Savioli, além do candidato doutor Elcio, do Podemos. Os outros dois eleitos já tiveram ligações com o poder público de Jaguariúna. Graça Albarã, do PSD, era secretária municipal de Cultura e Turismo. Já Rafael Blanco era secretário da pasta Juventude, Esportes e Lazer, durante a gestão de Gustavo Reis. De Campinas, Fernanda Alves. Prefeito eleito, Davi, a Câmara, ela tem também a maioria na base da sua coligação, o que ajuda bastante na governabilidade da cidade? Com toda certeza, eu vi que mencionaram bastante a questão do aumento de mulheres, e fico muito feliz com isso, porque essa representatividade é fundamental. Nós buscamos, inclusive, para concorrer pessoas, mulheres que tinham determinamento e condições de poder fazer muito pela cidade e que não fosse apenas aquelas pessoas que eles colocam para cumprir cotas. Acho que isso foi fundamental para a eleição, na busca ativa incansavelmente dos partidos coligados a gente, a ter mulheres representativas que pudessem chegar até lá. Tendo a maioria da Câmara, que é o que nós temos hoje, mas eu falo que o importante é o lugar com todos. Nós fizemos, nessa maioria, dos 13, 11, diretamente a nossa coligação. Os outros dois do NDB temos muito diálogo e eu falo que o que for bom para a cidade, eu tenho certeza absoluta que essa Câmara será parceira e é o que nós vamos manter por todo o mandato. Davi, falando ainda dessa relação com a Câmara Municipal, você, além de ser o prefeito eleito mais jovem agora de Jaguariúna com 22 anos, foi também o vereador mais jovem da cidade com 20 anos, isso no seu primeiro mandato, você já teve essa vivência na Câmara Municipal, então, como deve ser essa relação agora com o Legislativo, você tem aí a sua base como maioria, como você citou, mas qual deve ser essa relação agora também do Executivo com a Câmara Municipal, tendo em vista que você tem já essa experiência também no Legislativo? Sem dúvida, eu falo que a experiência do Legislativo ela enriquece muito para nós até não chegar na Prefeitura e conseguir entender um pouco dos poderes e a importância de cada um. Eu falo que a minha forma de lidar com a Câmara é muito transparente, para qualquer projeto, sentar, dialogar, conversar muito, apresentar, para a Câmara ficar tranquila e à vontade em votações e projetos para a cidade. Eu já fui vereador, eu sei bem a importância do vereador no processo. Então, ter as portas abertas e dialogar passo a passo, eu falo que é fundamental para uma boa relação e para a cidade poder avançar sem ter nenhuma crise no Legislativo. Hoje nós estamos na quarta-feira, Davi, faz três dias que você ganhou a eleição, como é que está o trabalho de montagem do secretariado? Está descansando um pouco para celebrar a vitória? Já tinha algo conversado com os partidos da coligação anteriormente? O que você pode dizer para a gente do secretariado que vai fazer parte do seu governo? Vou te falar que da vitória até aqui não parei de trabalhar. Já tivemos muitas conversas, inclusive, pela própria transição. Quanto à questão de secretariados, nós não tínhamos nenhum acordo, então estou muito leve e tranquilo para fazer as melhores escolhas de pessoas técnicas que já passaram. Nesse período de lá para cá já consegui dialogar com muita gente. como eu falei da equipe de transição, nós estamos conseguindo colocar pessoas de cada segmento dialogando com o município para poder buscar os melhores nomes. Claro que algumas especulações já acontecem, mas nada ainda concretizado, nenhum nome oficialmente escolhido. Muito diálogo, muita conversa até dezembro, para janeiro nós podermos formar o melhor da equipe de secretários. Davi, falamos aqui também sobre a falta de água que enfrentam moradores de Jaguariúna. Ontem mesmo tivemos protestos em frente à prefeitura por conta disso, mas falando também de uma outra questão ambiental que são os incêndios aqui na região, muitas cidades em todo o estado, aliás, têm sofrido com os incêndios por conta das mudanças climáticas. A gente teve um último incêndio em Jaguariúna de grandes proporções no dia 30 de setembro, há 10 dias, portanto, na região rural, aí no bairro Pinhalzinho, então quais devem ser as suas ações voltadas para o meio ambiente para a prevenção desse tipo de situação? Não, é triste demais, até tive diversas conversas com a defesa civil, com o bombeiro, nós temos que o bombeiro militar na cidade hoje, infelizmente, escutamos bastante falar de incêndios criminosos, mas nada ainda que se comprove. Eu falo que a prevenção é um grande remédio para tudo isso, eu falo que os aceiros têm que ser feitos, as fiscalizações têm que ser feitas, e comprovar qualquer incêndio criminoso tem que ter a penalidade necessária. Infelizmente, eu falo que muitas APPs que são especulações imobiliárias são incendiadas, é uma grande perda para a nossa sociedade. Já Guarulha vai ser rigoroso na fiscalização, nós vamos incentivar muito que as propriedades estejam com seus aceiros em ordem para poder prevenir. hoje a nossa defesa civil está um pouco com falta de efetivo, porque como veio o bombeiro para a cidade, os homens que eram da defesa passaram para o bombeiro. Então, nós vamos reforçar o nosso time da defesa civil para poder cada vez mais dar uma estrutura para episódios como esse que foram lastimados. A questão do meio ambiente, hoje a nossa água esgoto está lá, eu falo bastante que é tanto foco no saneamento pelas faltas de água e tudo mais na cidade que o meio ambiente às vezes fica de lado. Então, nós estamos implantando uma autarquia que vai cuidar da água e esgoto de Jaguariúna a partir do que nós vamos focar, ter muitos olhos para a questão ambiental que é fundamental e é uma agenda que nós temos que cumprir com maestria. Davi Neto, prefeito eleito de Jaguariúna, quero já fazer um convite aos outros prefeitos eleitos que passaram por aqui, eles vieram presencialmente e falaram, olha, começando o governo, a gente vai conversar outra vez, então também quero convidar você, eu chamo de você por ser jovem, 32 anos, quero convidar você para vir aqui ao estúdio também para a gente conversar mais sobre a cidade de Jaguariúna. Muito obrigado pela atenção com a gente, Davi. Vai ser um prazer, com toda certeza estarei aí sempre atualizando a nossa região do andamento e desenvolvimento de Jaguariúna. Conte com a gente aqui, as portas são sempre abertas para ser bem em campira. Muito obrigada, Davi Neto, com a gente, então, prefeito eleito de Jaguariúna falando aí sobre o início do seu mandato em janeiro, quais devem ser as primeiras ações. Agora, 2h59, a gente vai rapidamente para o intervalo. para o início do seu mandato. Seja bem. Obrigado.